Olha, eu sempre ouvi falar muito bem do City, mas não imaginava que ele era tão confortável. Tá te esperando aqui no showroom da Honda Prix pra fazer o test-drive e levar pra sua casa com condições incríveis. Que conforto, hein, Dalton? Carol, esse carro tem câmbio automático, vidros elétricos, travas elétricas, airbag pra motorista e passageiro, ABS. E nós estamos com uma condição imperdível pra você passar o Natal e o Ano Novo de carro novo. Conta. 57.550 é o preço desse carro. Tá. Só que só aqui na Honda Prix de São José dos Pinhais eu vou te dar ele com um banco de couro, o IPVA 2012 e o emplacamento pago. Que maravilha, gente, IPVA, emplacamento e bancos de couro pra você levar todo esse conforto pra sua casa. Um carro automático, espaçoso, confortável, com tantos itens de série, né? Isso mesmo. Só aqui na Honda Prix de São José dos Pinhais. Vem correndo aproveitar, onde fica a loja? Nós estamos na Avenida das Torres, número 2531. Telefone? 33808033, do ladinho do aeroporto. Tem o site também? www.hondaprix.com.br Corre pra cá.